Olá Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Hyper e hoje se inicia mais um vídeo aqui no canal. É isso aí pessoal, mais um vídeo da nossa série, da nossa saga aqui no Pokémon Firehead. Nesse episódio pessoal, a gente vai fazer um monte de coisa, a gente vai tentar pegar a nossa terceira insígnia. A gente também vai estar pegando vários itens interessantes, que é prazer ao jogo, pegar pokémons novos, pegar o HM Cut, nossa, é muita coisa que vai acontecer hoje. E vamos, sem delongos aqui, né, já começar mostrando os pokémons. Ah, primeiro eu vou mostrar aqui o Day Carry, esse aqui é o humano que, se você entrega um pokémon pra eles, ele treina aí e cada passo que você dá é um XPzinho. Mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui rapaziada. Esses três pokémons novos aí de cima, que eu peguei lá em Cerulean, né, Cerulean, que são os pokémons que faltaram no último vídeo que eu não peguei. E também coloquei o nome do pessoal que pediu, né, o FF Socapa, o Anderson e a Larissa. Eu coloquei o nome de vocês aí, então se vocês quiserem colocar o nome em algum pokémon, coloca aí seus nomes aí no comentário que eu vou estar aplicando o nome de vocês em algum desses pokémons, beleza? Agora eu vou, eu vou deixar aqui o Prime Imp, não que eu vou usá-lo, mas eu vou deixar ele aí pra deixar um feedback aí pro tiozinho. Beleza? Lá em cima tem Meow, mas eu vou pegar ele depois. A gente não vai por esse caminho aí, a gente vai por aqui por baixo, depois eu explico por que a gente não vai por esse caminho. Essa menininha aí, ela troca um Nidoran fêmea com um Nidoran macho, mas como eu já tenho os dois, então não tem muita lógica. Aqui nesse túnel, rapaziada, nesse túnel aqui, se eu não me engano, tem bastante item aqui. Não sei se é nesse ou no outro, que é um maior, tem outro túnel nesse jogo, mas eu lembro que tem bastante item, itens interessantes. Deixa eu ver o que essa menininha fala. Nada interessante. Beleza, chegamos na rota 6, a rota que nos liga a vermelho. E aqui em cima, a gente consegue dois itens interessantes. Um citrus fruto. E aqui pro lado, aqui pro lado direito, a gente consegue um doce raro, rapaziada. Muito interessante, né? Doce raro ali escondidinho. E aqui, ó, a gente não consegue passar porque o cara tá com sede, mano. O maluco não consegue beber uma aguinha, a gente não consegue passar por causa disso. É, lógica do Pokémon. Beleza, eu vou passar aqui esquivando, dar uma olhada de Ronaldinho, de Brano geral. Porque eu não quero enfrentar ninguém agora. Vou enfrentar depois. Porque eu quero apresentar vermelho pra vocês primeiro. Esse daqui não vai ter como. É, não tem como passar. Só se eu usasse um cheat, mas não vou usar cheat nesse jogo. Deixa eu enfrentar ele aqui rapidinho. O Ertodo está me obedecendo. Então ele vai conseguir derrotar esse Raticate, eu espero. É, falsinho, né? Falsinho. Aí, rapaziada. Vermilho. Nessa cidade aqui, mano, tem muita coisa. Primeiro eu vou passar aqui na Enfermeira Joy. Porque eu preciso curar os meus Pokés. Valeu, Enfermeira Joy. E o primeiro item aí, rapaziada. Importantíssimo. É esse aí, ó. Que essa menininha dá. O Busca Lutas. Que em inglês é Versus Seeker. Mas aqui é Busca Lutas. Porque está em português. Uau. Não sabia. Mas é isso aí, pessoal. É um item que faz você lutar contra os treinadores outra vez. Então, se você aperta o botãozinho dele lá, ele vai lutar de novo com os caras. Aqui, esse malandrão aí, ele te dá uma vara véia, velho. Uma vara véia, velho. Puta merda. Uma vara velha é meio inútil, rapaziada. Eu vou mostrar aqui pra vocês também. Uma vara velha. E pega só Pokémon fraco, digamos. Só Magikarp. Aqui tem outro item. Essencial pra zerar o jogo. Não essencial. É essencial ou não é? Eu acho que é. Porque é um dos caminhos, né? Se esse item que você vai pegar, você não vai conseguir a bike. Esse tiozinho aí dá o ticket da bike, né? O vale bike. Então, aí você consegue ir lá na loja e pegar ele de graça. E a bike é um item bem interessante. Os outros carinhas não falam nada. Tá ligado? Beleza. Deixa eu ir aqui embaixo, nessa casinha. Mostrar pra vocês se tem alguma coisa interessante. E não. É. Aqui não vai ter nada interessante. Eles não falam nada com nada. Beleza. Deixa eu buscar outros itens. Por aqui não tem mais nada. Ali é a caverna dos Jiglets. Ali em cima tem um despertar. Se você estiver dormindo, você toma isso aí e você desperta. Aqui um corda pra fuga, nessa pedra. Muito interessante esse it. Esse it não. It é só o do filme de terror. Esse item. E aqui pro fundo, na rota 12, o gordão não deixa a gente passar, rapaz. O gordão, vocês estão ligados que é um gordão, né? É o Snorlax. O bicho é bravo demais. Mas eu adoro Snorlax. Beleza. Todos os itens eu acho que eu já peguei. Os itens que é possível. Aqui no... Em vermelho, né? Não todos. Pera aí. Não é um item, mas tá faltando fazer um negocinho. Tá faltando pegar um Pokémon exclusivo. Um Pokémon que é meio que raro, digamos assim, entre aspas. Que é só por troca. Existem alguns Pokémons aqui no Pokémon FireRed, nesse jogo? E outros jogos também, da franquia, que você só consegue pegar por troca. E esse aqui é um deles. Vou chegar aqui na tiazinha. E vou estar pegando ele. Beleza? Ah, pessoal. Muito, 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 muito obrigado por todo o feedback que vocês estão dando. Mano, tem 28 dias que eu estou com o canal que eu comecei a postar. E, véi, tá muito bom. Mano, tá me surpreendendo muito. Já tem uma quantia de inscritos boa. Já tem uma testa de visualização. Véi, tem um vídeo do canal que já está batendo mil visualizações, cara. Eu estou... Mano, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E tá aí, o Shidding. Esse aí... Não tem como mudar o nome dele. Mas ele é exclusivo. E ele vem adamante, rapaziada. Ele sim é bom adamante. Porque ele tem ataque físico, né? E ataque físico, pra ele, é excelente. Agora que eu já consegui todos os itens, eu vou batalhar aqui com o pessoal, beleza? Toca a música aí. Beleza, pessoal. Voltei. Batelei com geral aí. Vocês já estão acostumados, né? Com essa... Essa... Introdução que eu dou. Tá virando de praxe aqui no canal já. Deixa eu dar uma curada aqui. Usar os poderes da enfermeira Joyce. Poderes magistrais. E agora tá faltando ir até o... É, eu acho que agora só falta ir lá no SSN. Já lutei com todo mundo. Já peguei os itens exclusivos. Só falta ir aqui no ginásio. Que não dá pra... E agora, precisamos do cut. Que a gente vai conseguir o cut aqui no SSN. É isso aí. Beleza. Vou entregar aqui o ticket pro malandronski. E entrar aqui no SSN. Beleza. Vocês viram o último vídeo, rapaziada? Da curiosidade que eu passei? Do mil? Da plataforma que existe ali do lado? É interessante. Eu gostei. Beleza. Cheguei no SSN. E vou passar aí pra pegar todos os itens que há nesse lugar, rapaziada. Vou passar aqui embaixo primeiro. Aqui, logo direto, tem uma hiperpoção. Que é extremamente boa. Aqui dentro... Deixa eu ver... Nada. Só batalha. Batalha eu vou deixar pra depois. Aqui, deixa eu ver... Aqui tem. Não vou conseguir escapar dessa batalha. Beleza. Vou dar um pau nesse cuzãozão aí. Ó. Charmilla vai dar um pau num pokémon de água. Ixi, mano. Ficou enverenado. E aí, minha boca grande. Deixa eu tirar ele aqui. Pra ele não morrer, né? Beleza. Acabei com o Starryl. Deu ruim pro C, bichão. Deixa eu passar aqui e pegar esse TM. Descanso. Um TM muito interessante. Pode colocar aí que você vai vencer a liga com ele, tá? Só que não. Beleza. Mais uma batalha aqui que não tem como evitar. Mas tem um item ali. Tem que tirar o Charmilla da frente, mano. Tá envenenado. Evissar com folha de let. Mano, o Evissar tá brutal, rapazada. Muito forte. Aprendeu o cara feia. Deixa eu ensinar o cara feia aqui pra ele. Porque... Ah. O Ronson é uma bosta. O Ronson é uma bosta e o cara feia é... Pelo menos intimida os caras e abaixa... Eu acho que abaixa... Eu acho que abaixa... Legal. Ah. Peguei um Ether. Beleza. Eu acho que abaixa... A defesa dos caras, tá ligado? Ali tem batalha. Aqui tem mais um. Aqui tem uma super possil. Beleza. E aqui embaixo só isso. Faltou só as batalhas. E as batalhas eu vou deixar pra depois. Ali não tem item. Aqui dentro... Essa menininha aí faz um... Dá uma relaxada, né? Deixa nós dar uma relaxada, tá ligado? Aquela relaxada. Então. Olha lá. Nós deu uma relaxada, né? Deixa eu trocar aqui. Nossa. Aqui não tem como escapar. Ok. Ok, tiozão. Pode cair pra dentro. Nidoran. Infelizmente o seu Nidoran... Não consegue derrotar meu Ibiçai. Ele é quase imbatível. Agora o Nidoran fêmea... Também não consegue. Mano, eu vi um vídeo... Acho que todo mundo conhece esse cara. Do Poker MX. Que ele derrota todo mundo. Só com o Nidor King e o Nidorin... E o Nidorin... E o Nidorin... E o Nidorin. Mano... Insano, insano. Beleza. Ali não tem nenhum item. Esse aqui também não tem nenhum item. Esse aqui tem um item aqui embaixo. Mas eu vou ter que lutar com essa menininha. Beleza, né? Ok. Deixa eu derrotar esse PJ. Nossa. A gente vai ter uma batalha com o Rival também, né, pessoal? Aqui vai ter uma batalhinha com o Rival. Será que a gente vai conseguir ganhar dele? Da última vez eu levei um pau, mano. Ó, aquele item ali é muito interessante, rapaziada. O item TM31. E é muito boa essa TM. Eu acho que eu vou usar em algum Pokémon. Aqui a Superbola. Aqui tem o Chesterfruto. Aqui tem o Chesterfruto. E aqui tem o Chesterfruto. E aqui tem o Petrofruto. Mano, eu pego esses bagulho e eu nunca uso. Eu só uso o que cura status, tá ligado? Mas o resto, nunca uso. Agora esse daí, esse maluquinho aí fala sobre o Snorlax, que tá tampando a passagem. Eu vi lá, bichão. Eu vi. Aqui, será que eu consigo? Ah, é. É, semis possível, né? Conseguir... Passar sem batalhar. Aqui nesse lugar. Mas eu vou fazer todas as batalhas, porque é muito XPI. Eu não vou perder nenhum tiquinho de XP. Beleza, deixa eu lutar aqui com esses malandrãos. Tô meio gripado, rapaziada. Não sei porquê do nada. Mas beleza. Tranquilo. O Pikachu sobreviveu, mano. Que desgrama... Olha, que filha da mãe esse Pikachu, rapaziada. Deixa eu com problemas. Mas ok. Um pó estelar aí. Aqui tem muito item, rapaziada. Muito, muito item. Aqui não tem nada. Aqui tem mais um. Dá pra escapar de um e lutar contra um. Mas ok. Um Growlithe. Ó, vou mostrar pra vocês o poder do Ivysauro. O porquê eu considero ele o meu Pokémon favorito. Olha só. Sente a pressão. Sente a pressão, mano. Sente a pressão. Ah, ele tá nível baixo. Ele tá nível baixo. Não. Mas não é de fogo? Pô. Sem mente, sem guisuga e... E... Pó sonífilo é tudo. Consigo derrotar Charizard com isso. E é sério. Já derrotei Charizard com esses dois ataques. E falando em ataque, peguei um ataque X. É um item bem interessante também. Aqui não tem nada. E aqui só tem as tia fofoqueira. Ok. Agora, só essa parte de cima. Deixa eu ver se tem algum item. E... Não. Só uma batalha. Tô tentando escapar das batalhas, mas é impossível, velho. Tá. Perdi ali. Agora, deixa eu treinar um pouquinho o Ortodo. Ok. Dá uma mordidinha aqui o Ortodo. Mano, o Ortodo... Ah, velho. O Damante, rapaziada. Pô. O Damante é foda. Mas ok, velho. Deixa eu dar uma curada. Eu vou curar aqui e já vou lutar com geral. Mas eu não vou mostrar, não. Eu vou lutar com todo mundo em off, beleza? Já, já eu volto. Beleza, rapaziada. Voltei. O Invisar ficou aí no 30 com essas batalhas de SP que eu peguei. E os outros dois, o Charmander e o Ortodo, ficou com nível 27. E agora a gente vai batalhar contra o Gary. Vamos ver. Tá um a um, hein, Gary? Um a um não, né? Eu acho que eu tô ganhando. Você só ganhou um. Bom juro. Surpresa ver você aqui, Hyper. Você foi realmente convidado? Olha que pilantra. E como você tá a sua, Pokédex? Eu já capturei 40 tipos. Tá preula. 40? Nossa, velho. Isso aí eu não sabia não. Será que eu tenho mais que ele? Eu... Nenho tanto? Eu acho que não, velho. Putz, o cara tá com 40 já. Bichão mesmo, hein? Isso aí é um bichão mesmo. Beleza. Pidioto. Aí, Pidioto. Agora você vai levar uma pisa, mano. Garra de metal. Será que é interessante contra ele? Não faz muita coisa. Olha, Líndia. Que ataque de imundão, rapaziada. Tentando abaixar meu Accurse. Ah. Olha lá. Faz eu perder o ataque. Essa coisa que ele mandou em mim. Nossa, de novo, mano. Perdi dois ataques. Ainda bem que o Charmingle tá num nível muito alto, né? Pro Pidioto, que tá num nível abaixo de 20 ainda. É, se eu tivesse um pouquinho mais fraco, eu acho que o Pidioto me levava. Como eu tô no nível 27, não tem como, não. Mas o Pidioto é muito forte, rapaziada. Não dá boi pra ele, não. Agora, um que você não pode dar boi pra ele é ir pra esse daí, ó. Raticate. Nossa, que bichinho chato, velho. Eu já falei aqui, né? Que o Ratatai é muito chato. Mas o Raticate... Vocês repararam que o... Os dois que eu peguei por troca, que foi o Ortodo e o Charmingleon. Eles estão num nível muito, muito alto, velho. Tipo, olha o Ratatai do... Do Gary. Nível 16. E o Ortodo e o Charmingleon estão... Bateram nível 30, tá ligado? E isso é porque os dois... Evoluem mais rápido, né? Eles são por troca. Olha lá, o Cadabra leva o 18. Eu tô num nível muito, muito... Acima dos caras, tá ligado? E um Bite... Nossa, eu acho que eu vou manter o Bite até o final, velho. Até a liga, porque... Vai ser de grande ajuda. É um ataque Dark, né? É físico? Não, não é físico. É... Nossa, é Special. Putz, que bosta. Olha lá, o Pokémon mais forte do Gary é o nível 20. Mano, ou eu tô muito forte, ou... O Gary esqueceu de treinar aí os Pokémonzinhos dele. Porque assim isso não vai dar pro cheiro não, Gary. O Ortodo leva o seu time inteiro. Mas ok, derrotei ele aí mais uma vez. Você derrotou. Pelo menos você upa seus Pokémons. Olha lá, que pilantra. Tá se achando. Ouvi que havia alguém que sabia cortar. Parece que é um velho enjoado. Cortar é realmente útil. Será útil? Essa tradução não tá muito boa, não. Beleza. Cês viram aí na leitura, né, rapaziada? Mas deixa eu ver aqui. Um negócio... Nossa, 27? Olha, mano, o Gary é brabo mesmo, hein, rapaziada. Mas fica tirando onda dele, aqueles... Né, uns freguês, mas... O cara é brabo. Deixa eu falar aqui com o bichão. Que a gente vai dar uma massagem nas costas dele, olha lá. Massageia, massageia. Obrigado, me sinto bem melhor agora. Você quer ver minha... Meu cortar e blá, blá, blá. Já sei. Toma um presente. Aí ele vai lá e dá o... O HM Cut pra gente. Lembrando que HM, pessoal, a gente pode ensinar pra um monte de pokémons várias vezes. É... E não vai acabar. Agora TM, TM, ela acaba com uma só, entendeu? Se você tem uma TM, você vai usar em uma TM e já era, acabou. Agora HM não. Você pode usar infinitas vezes. Mas beleza, deixa eu dar uma última relaxada aqui, né? É, eu quero descansar uma descansada, né? Tá ligado. Beleza, porque... Acabou, né? O que eu tenho que fazer aqui. Já era o SSN. E agora vamos vê-lo usar par, rapaziada. Essa cena é muito, muito da hora. Primeira vez que eu joguei isso, velho. Nossa, olha essa musiquinha, rapaziada. E ele está indo agora pra Jotô, meus velhos. Pra Jotô. É, eu acho que quando eu terminar essa série eu vou pra Jotô também. Vou encontrar você lá. SSN. Mas beleza. Tá aí o Vale Bike. Mas o que eu ia querer ver aqui mesmo? Putz, deu uma bugada na minha cabeça. O que eu... O que eu queria ver mesmo? Ah, beleza. O Cut, o Cut. Tô ficando louco, velho. O Cut. Vou ensinar ele aqui pro Shedding. Que nome louco é esse, velho? Shedding. Que bosta é essa? Tô falando isso, mas eu não sei o significado do nome. Mas ok. Tá aí o Cut no nosso Shedding. Agora a gente vai pro objetivo final do vídeo, né? Atrás da nossa insígnia. Já demorou bastante, né? Meu Deus do céu. Tem quantos vídeos? Tem quantos minutos? 20 minutos? Caraca. Fechou. Agora vamos aqui tentar derrotar o L.T. Sword. Lembra dele, pessoal? Lembra dele? Ele era muito forte. Ele deu uma pisa no Ash. O Pikachu peidou pra ele. Deixa eu derrotar os capanguinhas deles. Que esses capanguinhas... Esses capanguinhas aí, eu nunca... É só pra ganhar XP mesmo, tá ligado? Beleza. Dois Pikachu. Eu tava até pensando em usar o Pikachu, pessoal. Mas... Eu acho que eu vou usar o Jouton. Faz tempo que eu não uso um Jouton. E ele é muito forte. O Jouton é embaçado demais. Tentar pegar um... Um Jouton Moldish. Nossa. Pensa um Jouton Moldish. Aí vai... Vocês não sabem nem o que eu tô falando, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre naturezas no mundo do Pokémon. O que beneficia, o que não beneficia. Deixar tudo certinho. Beleza. Eu derrotei os três aqui. E como funciona aqui pra passar dessa tela de luz, pessoal? Vocês... Clica aí, ó. Aqui nesses lixinhos. Acho que é lixo, né? E vai ter um botão. Então... Se você achar o botão, ele vai liberar a passagem. Se você achar o outro botão, ele vai liberar, entendeu? Então você sai apertando aí, ó. E o segredo é... Se você achar um, você já... Clica no que tá próximo. Do lado, entendeu? Porque... É assim. Não sei... Não sei porquê, mas sempre tá certo. Tipo, eu cliquei aqui. Aí eu clico aqui. Se der certo naquele lado, entendeu? Mas não deu, então vamos procurar. Aqui, ó. Desbloqueei um. Aqui do outro lado não vai estar. Não vai estar? Não vai estar? Ok, né? Aqui não tem nada. Aí, ó. Beleza? Agora vai dar certo. Não é possível. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Ok, né? Aí, o LTSRD, o bichão. Deixa eu ver aqui. Será que o Charme ele aguenta? Acho que sim, né? Acho que sim. Não sei se eu vou conseguir levar todo mundo, mas eu acho que vai dar sim. Em combate você não sobreviveria? Digo, os pokémons lá que salvou-me durante a guerra. Eles paralisaram os meus adversários. Beleza, LTSRD. Bichão você. Você é o bichão. Mas ele vai levar um pau de moleque de 10 anos. Vai lá, Charmeleon. Pô, o nível do Charmeleon tá muito maior, velho. Mesmo com 31 de HP, vou... É... Deixa eu ficar quieto. Pera aí. Ah, eu já tava gastando a super poção dele já com o Voltorb, mano. Você não vai ganhar dele com o Voltorb. Caraca, quase levou com o Hit, velho. Beleza, levou. Levou 29. Já, já. Nossa, já, já. Eu tenho os 3 iniciais todos evoluídos. Mano, eu sou um Red, velho. Sou um Red puro, tá ligado? Só falta o Snorlax, o Pikachu e o outro lá que eu esqueci o nome. Beleza. O Pikachu também já foi por brejo. E o Raichu. Será que eu consigo levar todo mundo só com o Charminion? Puts. Se ele aguentar, eu levo. Se ele aguentar... Será que tanca? Ah, me impedi demais, né? Tava quase... Quase já... Acabando com a vida dele. Hyper, você é louco. Você mandou um Ortodon num lugar de... Uma luta com um Pokémon de raio? Você tá louco? Mas, mano... É o Ortodon, velho. Não é Pokémon de água qualquer. É o Ortodon, tá ligado? É um Pokémon inicial. Todos os Pokémons iniciais são... Brutais. Olha lá, ó. Tancou melhor do que o Charmander, tá ligado? E vai matar com um ataque de água. Não matou. Caraca. Agora sim, me deixou em choque, Raichu. Dá trabalho não, fio. Dá... Nossa Senhora. Quase que ele me... Eu acho que eu vou parar de me gabar, porque não tá dando certo, não. Mas, ok. Consegui derrotar ele e ainda... Passei de nível, né? Você é um verdadeiro vencedor. Bem, leve essa Insignia. Ganhei 2.400 e... Insignia. A Insignia, Trovão, aumenta a velocidade de seus Pokémons. Eu não sei se isso é verdade, mas... Beleza, né? E também a gente consegue voar, né? Quando a gente pegar o TM e voar o HM, né? Também ganhamos o Onda de Choque. E é isso aí. Ganhamos a nossa terceira Insignia. Bem fácil, né, rapaziada? É, porque eu tô com os três iniciais, né? Bem fácil, porque eu tô com os três monstros. E é isso aí. Eu acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Eu poderia já ir na Dignity Cave, mas... Não, não, não. Eu não vou deixar pro próximo episódio. Mas é isso aí. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. O vídeo já tá bem longo. A gente fez bastante coisa. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo feedback de vocês. Todo mundo aí que tá comentando, que tá dando força, mano. Muito, muito obrigado. Deixa o seu like se você gostou. Se você gostou mais ainda, se você gosta desse conteúdo, esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou!